Música Fresh out da house, got the beat As I ride up and down, Martin Luther King drive Standing tall, looking down Boy snitching all day, I look around on the floor Camila Silva, he'll sell five pounds on the block Ain't you ever seen a young player crown in the bra? I'm gonna play that to a beat Ô Kelly, Kelly, tá no pelo, tá na pele Ô, 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 ô Kelly, Kelly, quer no pelo, quer na pele Ô, Kelly, Kelly, quer no pelo, quer na pele Baile lutadão, tirando o back, putz, cura assim Baile lutadão, tirando o back, putz, cura assim Passa o tipo um, se passa, passa o tipo um Ah, 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 ah Baile lutadão, tirando o back, putz, cura assim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho